Nós temos quatro ministérios no governo Temer. Esse debate será feito na segunda noite. Independente de quem seja o presidente, eu defendo que as reformas sejam feitas. A reforma trabalhista, a reforma providenciária e o Brasil não pare. O Brasil não pode parar tendo em conta as crises econômicas. Muito obrigado!